Já estamos de volta com o nosso Bom Astral e, como eu prometi para vocês, agora chegou o momento de fazermos análises sobre a vida amorosa. Tati Terracini, que é médium e radiestesista, está conosco e vai falar um pouquinho sobre como a ancestralidade pode atrapalhar a sua vida amorosa. E aí, gente, com esse pêndulo dela maravilhoso, com as cartas e com a mediunidade, ela vai dizer se existe, de repente, alguma coisa atrapalhando a sua vida amorosa nesse sentido de ancestralidade, ou seja, algo que vem de lá de trás dos seus ancestrais uma dificuldade que eles tiveram, que de repente veio respingando até chegar em você e, às vezes, está atrapalhando o seu casamento, está atrapalhando o seu namoro, ou pior, atrapalhando você de conseguir ingressar numa relação com alguém, de fortalecer essa relação. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Edu. Como é que você está? Eu estou ótimo. Que bom. Acontece muito essa questão de ancestralidade, as dificuldades que vêm dos nossos ancestrais atrapalhar a nossa vida amorosa? Pode acontecer, sim, Edu. Principalmente quando alguém no passado, né, ela traz uma mensagem assim, ela se magoou com o afetivo amoroso, com um parceiro ou com a parceira, aí ela traz assim, ela traz uma mensagem muito forte para ela mesma. Eu nunca mais vou me apaixonar. Ou os homens não prestam, as mulheres não servem, né, e aí você traz toda uma carga que as próximas gerações vão absorver, né, porque a palavra tem poder, né, toda palavra tem poder. As pessoas não têm noção de que quando a gente solta uma palavra, a gente está soltando uma energia, uma intenção, que pode atrair coisas boas ou ruins, né, eu até já falei sobre isso, né, de como os nossos pensamentos afetam a nossa vida. Então, quando a gente traz uma frase muito forte, né, um desejo, um pensamento muito forte, isso pode até virar decreto, né, isso pode afetar as futuras gerações? Pode, né, afeta todo mundo de uma geração, de todos os familiares? Talvez não. Alguns, né, que se propõem a trazer essa questão, eles vão trazer isso nos relacionamentos deles, né, então é importante entender se existe um decreto, né, tem que entrar no campo quântico, tentar entender se existe um decreto. Às vezes a própria pessoa traz uma informação que é da família, olha, fulano de tal, fulaninha, não era bem no afetivo amoroso, odiava os homens, odiava as mulheres, né, então tem toda uma informação, uma carga que a gente pode trazer, tanto para da nossa vida mesmo que a gente viveu alguma coisa, né, como a gente pode trazer uma carga ancestral, né, principalmente também a convivência, né, com papai e mamãe, né, então assim, o papai e a mamãe antes de ser papai e mamãe é marido e mulher, né, e são seres humanos também, então com defeitos, qualidades e às vezes a criança, né, vivencia o casal, né, o papai e a mamãe, mas é o casal, tendo conflitos, brigando, papai trai mamãe, né, briga dentro de casa, violência doméstica e como é que essa criança cresce e traz essa informação para ela no afetivo amoroso? Isso. Ou seja, ela cresce com bloqueios, com traumas que vão dificultá-la de ser feliz nesse âmbito. Pode dificultar, Edu, não estou dizendo que é uma receita de bolo pronta, que se o afetivo amoroso papai e mamãe não é bom, então eu vou ter uma vida amorosa desastrosa. Calma aí, gente, se a gente entende, né, o contexto que o papai e a mamãe viveram, né, a gente entende que eram eles e não a gente e que a gente é capaz de construir a nossa própria história, né, então a gente não precisa viver essa vida amorosa de papai e mamãe, a gente vai saber fazer escolhas conscientes até com o aprendizado que vem, né, dessa ancestralidade. Agora, quando você simplesmente passa por aquilo, absorve e não trabalha aquilo internamente, você pode inconscientemente trazer escolhas que se assemelham, sim, com a vida, né, do casal papai e mamãe, pode trazer influência, sim. Repetir um padrão de comportamento deles. Agora, uma coisa interessante, né, gente, porque o entendimento sobre o assunto, você entender o porquê que você está agindo daquela forma, da onde vem, isso traz uma clareza, né, clareia a nossa mente e já o fato dessa descoberta, acho que já ajuda a gente a começar a lidar com a questão de uma forma diferente, né? Sim, porque se a gente, a gente faz escolhas, né, mas essas escolhas estão ligadas também com a carga que a gente recebeu, né, na infância, com o que que a gente tem de suporte, de informação, né, qual é a informação que a gente traz para poder reagir a alguma situação. Se a gente não entende, né, a gente simplesmente viveu, papai e mamãe brigavam, traição, enfim, e a gente simplesmente sai de casa, ah, que ufa, que bom, né, sair de casa, não tem mais aquele conflito, vou viver minha vida. E aí vai e escolhe uma pessoa, né, e de repente começa a viver o mesmo processo do papai e mamãe e não entende porquê, é porque você tem essa carga consigo, essa informação que você tem, né, e inconscientemente são as escolhas que você vai fazer. Não é que tá escrito na cara de alguém, sou abusivo, né, ou vou ser abusivo, né, mas é inconscientemente é a informação que você tem e é a informação que você vai colocar no mundo, né? Normalmente, galera, não tem rótulo, pelo contrário, é muito bem escondido, né, a informação. Com certeza, com certeza. Depois é no dia a dia que você vai ver, né, com quem me casei, né? Sim, então é a necessidade da gente entender que aquilo foi uma vivência de papai e mamãe, tudo bem, são eles, isso não tem nada a ver comigo e a partir daí, quem eu vou escolher na minha vida? Então, se a pessoa não tem esse discernimento, se ela não tem esse entendimento, fatalmente ela pode fazer escolhas no afetivo amoroso que vão resultar em fracasso, né? Escolhas ruins. Ou então a pessoa também escolhe não se envolver com ninguém, não se casar com ninguém, não formar família, né, nossa, a minha vida familiar foi um inferno, então eu também não vou, né? Acaba se fechando. Acaba se fechando pro mundo. Ou também vira abusiva, né, então, nesse sentido, a pessoa precisa realmente entender qual é o sistema familiar que ela viveu e a partir daí ela poder fazer as próprias escolhas. É, normalmente a gente foca muito no outro, né, de ver os defeitos do outro, a pessoa é tóxica, a pessoa é abusiva, mas não se vê quanto também se é tóxico, quanto se é abusivo, quanto se é controlador, possessivo, ciumento. Sabe o mais interessante disso, Edu? É que quando a pessoa se olha na posição de vítima, né, é um assunto meio espinhoso de se comentar, mas quando ela se olha apenas pela posição de vítima, o outro, né, o culpado, ela não consegue entender que ela permitiu estar dentro desse ambiente, né? É importante a pessoa olhar pra si e falar, eu permiti que isso aconteceu, pra isso acontecer. Sim. Tá? Mesmo que for de uma forma inconsciente, eu permiti que isso acontecesse. Tá? E a partir daí, realmente entender, não quero mais isso. É não querer mesmo e acabou. Pode se apresentar essa situação novamente? Pode. Mas a pessoa vai entender quais são os sinais, né, e falar, não, obrigado. Né? E seguir em frente e formular o que ela realmente quer de positivo na vida dela em relação ao afetivo amoroso. Parar de viver a vida de papai e mamãe. Perfeito. Gente, você já tá seguindo o programa no Instagram? Siga lá, arroba Programa Bom Astral. E eu também te convido a seguir o meu Insta, arroba Edu Scarfon. Durante as gravações do Bom Astral, nós costumamos abrir algumas lives pras pessoas fazerem perguntas e participarem dos temas. Então siga esses dois perfis pra você ficar ligadinho em tudo que tá acontecendo aqui no programa. Eu já tô com a minha live aberta pra gente pegar algumas perguntas pra Tati Terracini pra investigarmos juntos por que que a sua vida amorosa não tá fluindo, o que que se pode fazer pra que ela flua, se existe algum peso de ancestralidade atrapalhando ou de vidas passadas. Então, sempre pra ela fazer a investigação, a gente parte do nome completo e data de nascimento, seus dados, seu nome e sua data, e se o que você quiser investigar é se há um peso sobre a relação, aí é o seu nome e data e o nome da pessoa e data dela também, né, Tati? Isso, colocar alguma situação aqui pra eu entender qual é o contexto, pra que eu possa dar um direcionamento. Perfeito. Então vamos começar. Vamos escolher aqui uma pergunta ligada a esse tema. Olha só, a Fabiana se chama Fabiana Lazzarini Tiengo. Fabiana Lazzarini Tiengo é do dia 10 de novembro de 78. E ela pergunta da relação com o Walter, Walter com V, Walter José Tiengo Júnior. O Walter é do dia 31 de março de 76. Ela diz que eles são casados há 20 anos. Sempre nos demos muito bem, mas estes últimos dias as coisas estão pesadas, parece que tá tudo amarrado. Vamos ver, Fabiana. Vamos ver o que que tá acontecendo, né, e como lidar com isso, se é algo passageiro. Vamos ver. Tati tá fazendo a busca no pêndulo. Eu não vejo aqui resgate de vida passada, então é um casal que realmente se entende, né, Edu. No entanto, eles estão passando por algum momento muito estressante, que tá trazendo realmente uma energia de sofrimento aqui na vida do casal. Eles não estão conseguindo. Os dois, né, os dois não estão legais, assim, internamente, né, e aí como casal eles não estão conseguindo resolver a situação. Deixa eu ver aqui nas cartas. Então, gente, já sabemos que é uma situação momentânea, né, que tá acontecendo. É o momento, não é um peso do passado, viu? Mas tranquilo, né, vamos ver o que que as cartas do Baralho Cigano mostram e uma recomendação, de repente, pra vocês poderem melhorar essa fase aí que tá sendo vivida. E aí, Tati? É, o que eu vejo assim, né, que realmente estão passando por um momento muito estressante, eu vejo assim, né, os dois vivendo um caos interno, né, então, cada um tá com os seus problemas, né, e aí a convivência do casal realmente fica complicada. O que se pede aqui, né, com a Carta da Torre, é que eles pensem com calma, né, antes de estarem fazendo as trocas, né, conversando entre si, e eventualmente procurando uma ajuda, talvez, terapêutica, nesse sentido de reequilibrar as energias, né, por exemplo, um rei que talvez seria legal, né, pra eles colocarem as coisas deles pra fora, né, individualmente, certo? Pra que eles possam trabalhar internamente o equilíbrio deles, né, pra que a vida do casal aí possa evoluir de uma forma mais plena. Ok. E terapia de casal é recomendado também? Não vejo necessidade, é uma coisa assim mais pontual, talvez é um momento mais estressante, né, no momento aí eles estão precisando colocar pra fora, né, e aí, então, esse trabalho interno, né, então não é uma questão do casal, o casal tá em conflito porque não se ama? Não, não é uma questão que não se ama mais, né, mas tem questões internas pra serem trabalhadas, né, ajustes. Pra ajustes internos, pra que o casal possa, né, fazer uma troca e eventualmente até conversar a situação de uma maneira mais equilibrada. Boa sorte, casal. Já já a Tati vai fazer mais atendimentos, tá, mas agora eu tenho um recadinho pra você. Você conhece a Old Religion? Gente, é a primeira loja de paganismo e wicca do Brasil. Tem a versão online e tem a versão física, que fica na região da Vila Mariana, em São Paulo, onde você encontra assim de itens mágicos, pra você fazer o seu feitiço, tem livros, e tem até um balcão de feitiços, onde sempre tem lá uma sacerdotisa, um bruxo, uma bruxa, alguém pra te ajudar, mostrando itens pra você fazer o seu feitiço. Dá uma olhadinha nesse vídeo e conheça a loja. Olá, o meu nome é Elaine e eu trabalho na Old Religion. Você já conhece a Old Religion? A Old Religion é uma loja especializada em produtos de wicca e fica dentro do complexo mágico que junta Museu de Bruxaria, Santuário da Grande Mãe, e, claro, a Old Religion. Há 15 anos, somos especializados em produtos pra prática da wicca. O endereço é pertinho do metrô Ana Rosa, na rua Fabrício Rampré, número 259. Você conta com uma novidade, um balcão de feitiços, onde você, além de poder comprar mais de 70 tipos de ervas, pode solicitar o seu feitiço que nós fazemos na hora. Nós temos bruxos capacitados pra realizar isso pra você com muita sabedoria e conhecimento. Por exemplo, nós temos aqui um feitiço de dinheiro, prosperidade, agora pra 2022, e um feitiço de amor. Tá querendo encontrar o amor? Vem pra Old Religion. A gente tem sempre um feitiço pronto pra você. Muito bem, linda a loja, né, gente? Galera, vamos voltar aqui com a Tati respondendo as suas questões em torno de vida afetiva, pra descobrirmos se há problemas atrelados à ancestralidade, a vidas passadas, ou não, que possam estar impactando o seu lado amoroso. Então, eu já passei aqui pra ela a pergunta da Alcione, tá? A Alcione diz, gostaria de saber sobre minha vida amorosa. Alcione Rodrigues do Nascimento é do dia 3 de abril de 77. Queria saber se tenham essas travas de ancestralidade. Gratidão sempre, amo esse programa. Beijo, Alcione, obrigado pela participação. Vamos lá, Alcione, o que eu tô vendo aqui na tua energia é o seguinte, não existe exatamente uma influência de papai e mamãe na sua vida, num sentido, assim, negativo, informações negativas, né? No entanto, o papai e mamãe aqui talvez não fossem muito amorosos, né? Nesse sentido, talvez, deixa eu ver, eles não foram muito amorosos entre eles, né? E talvez não tanto também com você, tá? Então, o que eu vejo nesse sentido? Às vezes a falta de acolhimento, uma falta do carinho, né? Pra criança, Alcione, traz essa questão de será que eu mereço o amor? Se papai e mamãe não me deram esse acolhimento, né? Todo aquele afeto que eu precisava. Às vezes eu fico com uma pessoa carente. Às vezes eu acho que eu não mereço o amor, né? Então, quando eu olho pro outro, será que ele vai me dar o amor? Então, essa questão de colocar já a dúvida em questão, já se coloca na posição de não merecedor, né? De uma pessoa que tá inferior, né? Em relação a um relacionamento, né? Então, nesse sentido, pode criar problemas no afetivo amoroso? Pode. Mas não vejo aqui uma questão da ancestralidade em si. Mas como papai e mamãe se comportavam entre si, né? E como se comportavam com ela. Então, não vejo um ambiente agressivo ou tóxico, mas talvez um ambiente que não foi muito amoroso, tá? Então, nesse sentido, querida, eu peço pra que você entenda que papai e mamãe é papai e mamãe, né? E que a gente merece, sim, todo o carinho, né? E acolhimento e empatia do próximo, tá? Traz isso pra sua vida, tá? Como merecedora. Traz isso pra sua vida como merecedora, tá bom? Porque é muito importante a gente entender que se a gente não se acha merecedor, né? Se a gente não faz por nós, quem vai fazer por nós? Exatamente. Então, aqui eu vejo apenas uma questão de você ajustar o que você viveu com papai e mamãe e entender que eu posso viver diferente e posso viver melhor. E tá tudo bem. Beijo, Alcione. Obrigado pela participação. Vamos falar, gente, agora com a Clare. A Clare Maria de Lima é do dia 7 de abril de 70. A Clare é C-L-A-I-R. Isso mesmo. Clare Maria de Lima. 5 de abril de 70. Tá separada do Luiz Roberto da Silva, que é do dia 11 de setembro de 61. Tem volta? E será que tem algum peso, né? De ancestralidade? Vamos ver, vamos ver. Acrapalhando. Vamos ver, Clare. Pensa nesse momento no Luiz Roberto pra alimentar aqui a conexão e vamos ver o que a Tati capta sobre esse assunto. E se tem volta, né? Vamos ver. Então, Clare, deixa eu falar pra você. Fazendo uma lincagem aqui da energia do nome, né? De vocês dois, da data de nascimento, eu não tô vendo mais uma energia de amor unindo vocês dois aqui. Então, assim, impossível, né? De voltar. Eu não vou dizer pra você que é impossível de voltar. Mas tem muito impedimento aqui, né? Não tem mais energia de amor. Quando o cliente chega pra mim e fala assim, tem volta e ainda tem amor envolvido, eu falo assim, olha, se tem amor, ainda tem esperança. Quando não tem amor, fica mais difícil voltar, tá? É um casal kármico, inclusive, Edu, né? Então, assim, vieram por conta de um aprendizado que precisavam retomar. Se não foi a contento, né? O que é necessário, que eu vejo pelo ponto de vista de uma pessoa que, né, sou terapeuta, que mexe com coisas de vida passada. Se não deu certo, a melhor coisa que a gente pode fazer, e eu não vejo aqui a parte do amor, a melhor coisa que se pode fazer é agradecer, né, essa convivência com o outro, tá? E seguir o seu próprio caminho, respeitando, né, cada um o entendimento dessa situação, tá? Mas se você precisar conversar mais sobre essa situação, pode entrar em contato comigo, tá bom, querida? Ok, boa sorte. Temos mais uma pergunta aqui que é bem interessante, essa é da Vitória, tá? É a Vitória Maria de Lazare. A Vitória é do dia 22 de junho de 65. Ela tá dizendo, perdi meu marido e desde que aconteceu, né, não fiquei com mais ninguém. Será alguma energia atrapalhando? Então, ela perdeu o marido e desde isso não conseguiu, desde que aconteceu, não conseguiu ficar com mais ninguém. Então, quer saber se é alguma coisa atrapalhando alguma energia. Vitória Maria de Lazare do dia 22 de junho de 65. Querida, eu tô vendo aqui na tua energia o seguinte, muito sofrimento ainda. Tá trazendo muito sofrimento, né? Então, se você quer atrair alguém na sua vida novamente pra parte de afetivo amoroso, é necessário trabalhar esse sofrimento que ainda tá contigo. O que eu vejo aqui ainda é uma energia desse luto, tá? Mas, em absoluto, eu vejo, assim, uma presença espiritual contigo, né? Ah, o marido que fica com a esposa, viúva, né? No sentido de estar atrapalhando. Não vejo essa questão, tá? Mas de um luto que ainda não foi totalmente processado. Tá. E aí, nesse sentido, você pode estar trabalhando com... Você pode estar procurando uma terapia equilibrante. Os florais são ótimos nesse sentido de trabalhar o luto, né? De deixar libertar. Pode também estar fazendo um movimento integrativo comigo, tá? Que a gente faz movimentos de ressignificação, trazendo, então, essa despedida, né? Fazendo uma... Como que isso fosse, né? Uma despedida, ressignificando, realmente, a pessoa entregar, né? A outra pessoa, né? Para o campo espiritual, né? E poder se permitir viver a sua vida, tá? Então, não tem nada de errado aqui contigo, mas apenas um luto aqui que não foi bem processado nesse sentido. Ok. Gente, para você que não consegue falar com a Tati ou que gostaria, né? De uma consulta em particular, você que está acompanhando aí pela TV, pode seguir lá no Instagram também, tá? Arroba Raio Zen. Já vou deixar até o WhatsApp aqui da Tati antes de passar uma nova pergunta aqui para ela. Ó, o WhatsApp, gente, código 11, número 992599554. Então, repetindo, código 11, número 992599554. Você manda a sua mensagem e pega informações, né? Para fazer uma consulta com ela em particular, por chamada de vídeo. Agora, Tati, temos uma mensagem aqui da Kelly. Kelly, com dois L's, Cristina Rodrigues Limírio. A Kelly é do dia 19 de janeiro de 88. Olá, Edu, gostaria de saber sobre minha vida amorosa. Fomos casados por 15 anos. Relação muito forte de amor e ódio. Muitos conflitos. No momento, estamos separados. Aí ela não citou o nome da pessoa. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que conseguimos. Ela está online? Tá. Tá, pede lá para mentalizar a pessoa em questão, então, né? Perfeito. E a gente vê o que faz. Pensa na pessoa, Kelly. Se há uma volta, né? Se há uma volta, se há algum peso, carga, alguma coisa se apreendida. Ah, ela mandou o nome. É o Tiago. 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 Tiago é do dia 4 de setembro de 88. 4 de setembro. Vamos ver, Kelly. Deixa eu ver aqui. Casal cármico, com certeza, né? A coisa é muito intensa, inclusive, né? Tapas e beijos, idas e voltas, né? Ou é uma questão que eles precisam resolver internamente, por isso o casal é colocado junto, né? Nada é por acaso na nossa vida. As pessoas que vêm para a gente nunca são por acaso. Sempre trazem um aprendizado ou um resgate, né? Mas aqui eu vejo uma energia de um casal cármico mesmo, Edu. E já tem algumas vidas juntos esse casal, viu? Algumas vidas juntos aqui. E eles são muito intensos, né? Eu vejo aqui uma energia muito intensa. Então, aqui o que eu vejo, Kelly, possibilidade de volta? Possibilidade de volta, sim. Eu vejo uma possibilidade de estar voltando. No entanto, vocês precisam ver por que vocês voltam, tá? Entender que se você é para voltar, é para ser uma coisa bacana, né? Uma coisa legal para vocês dois. E não para ficar se estapeando, né? Se beijando e depois se estapeando. Então, nesse sentido, qual é pensar, Kelly? Qual é o aprendizado que eu preciso ter junto com o Tiago? Tiago, a mesma coisa. Qual é o aprendizado que eu preciso ter junto com a Kelly? Porque isso é só para ficar voltando, né? Porque tem uma atração muito forte, porque o casal cármico sempre a atração é forte, né? Mas sempre também tem uma energia de débito, né? De que eu estou devendo alguma coisa para o outro, ou vice-versa. Então, nesse sentido, é entender o que eu posso aprender com ele, né? Se for para ser tranquilo, beleza. Se não for para ser tranquilo, você é tapas e beijos, repensar mesmo se vale a pena estar voltando, tá bom, querida? Porque, né, afetivo amoroso é para ser bacana e não uma luta, né, de ele... É, imagina. Os caras lá se esbofeteando, né? Não dá. Ou brigando na internet, né? Acusando o outro, chamando, xingando o outro, enfim. Nossa, é verdade. Não vale a pena, né, gente? Galera, a Tati, além das consultas, dos atendimentos, para você entender o que está acontecendo, até em torno do nosso tema de hoje, né, que foi vida afetiva, você pode buscá-la, mas ela também faz terapias para poder ajudar a solucionar o problema. Tratamentos diversos, tá? Para falar com ela, Instagram, arroba, raiosem, siga lá. Ou pelo WhatsApp, 11, número 9, 9259, 9554. Diga que você a viu no programa, que aí ela te dá condições bem bacanas, né, e você vai receber um atendimento todo carinhoso, tá, da equipe da Tati. Então, código 11, número 9, 9259, 9554. Tati, gratidão pela vinda, pelo tema, adorei o bate-papo, viu? E a gente vai se despedindo de você que esteve com a gente também. Honra e gratidão que seu dia seja lindo. Se quiser rever esse programa, tem reprise pelo site astraltv.com.br às 18 horas. E a gente se vê amanhã. Bençãos de luz. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.